salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar o nosso joguinho sequest a gente deixou ele assim né a nave se movimentando os detalhes do cenário oxigênio ali baixando e agora a gente vai criar os nossos mergulhadores os homens rãs belezinha eu vou colocar aqui frogman fgman vai ser o nome do mapinha aqui eu vou fazer o desenho deles os desenhos bem simples teminha do atari vai ser de 8 por 9 8 colunas 9 linhas vou fazer o desenho aqui utilizar a cor azul azul escuro fiz um a mais aqui deixa eu tirar belezinha compilar aqui o nosso código beleza agora a gente vai criar uma variável para contar o número de mergulhadores um frogman aqui abreviado eu vou começar com cinco elementos aqui a gente tem que dar o nome do ponteiro né frgman vamos criar os nossos objetos eu juntar tudo aqui só trocar aqui pra fgman colocar as posições nove colunas oito linhas vai ter o tamanho de 5 por 3 vou trocar o nome aqui né frgman e eu vou colocar aqui junto com as vidas fazer tudo aqui numa linha só copiar e colar praticamente o mesmo sistema por enquanto né separar aqui com os mergulhadores trocar pelo número de vidas pelo número de mergulhadores nome aqui do ponteiro posição x vai estar empurrando ele de 42 em 42 também e a gente chama com um show aqui é fgrm e vamos testar pra gente ver opa tá joia joia não tem uma barrinha aqui que eu acho que eu esqueci de apagar os números 3 né vamos lá no desenho pra ver é aqui ó copiar e colei os três vieram juntos belezinha compilar novamente e vamos testar já é joia agora funcionou beleza só que não tá igualzinho né tá um pouco torto pouco fora de posição eu já arrumei tudo aqui eu só vou repassar aqui é 36 o texto oxigênio a barrinha é 216 por 498 o comprimento vai até 550 e altura 513 belezinha ó certinho só que a vermelha né tem que arrumar branca também tem que arrumar branca também vamos lá na branca 216 498 e 216 a altura aqui 513 belezinha é só um detalhe só para deixar igualzinho da foto olha como ficou igualzinho beleza é isso aí posicionar aqui os homens peixe um pouquinho para baixo 264 mais uma vez joia centralizado beleza agora a gente vai criar os nossos inimigos eu só fiz um mas agora eu vou fazer os demais eu vou trocar aqui para inimigos n vai ser uma matriz de 3 por 4 que a gente vai ter 3 colunas de inimigos e 4 linhas vão ser 4 baterias aí eu vou remover eles daqui vou colocar dentro de um laço for para a gente fazer todos de uma vez na verdade são dois né número de colunas e o j vai ser o número de linhas são quatro aqui eu vou colar o nosso objeto vou trocar o nome agora vai ser n é uma matriz com i e j e eu vou estar posicionando o x dele começa em 250 vai ser i vezes 100 belezinha reposicionar aqui a altura 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 do primeiro e vou estar multiplicando pelo j j vezes 70 belezinha é a posição que eu achei mais legal vamos exibir ele vou utilizar os laços for também aqui na animação dos sprites eu vou verificar já vou fazer a lógica aqui né vou fazer a animação eu esqueci de pôr animação para os inimigos eu já vou fazer para todos agora de uma vez só todos eles possuem o atributo sprite então eu vou estar contando esse sprite quando ele passar a ser 2 ele volta a ser 0 então ele vai contar pelos números de sprites né são 3 na verdade 0, 1 e 2 vou pedir para exibir e vou remover o show aqui o show ali é aqui em cima vamos testar para ver já é jóia todos os nossos inimigos aí os submarinos um pouquinho menores e animando né eles já estão na formação final deles belezinha a gente vai controlar todos de uma vez bom agora a gente vai movimentar eles né só que eles vão estar se movimentando aleatoriamente cada bateria com 3 submarinos então vai ser o seguinte se caso ele tiver flipado está indo para a esquerda então eu vou estar puxando ele para trás a posição x o x dele vai estar perdendo a velocidade que eu vou criar ali né a velocidade dos inimigos para a gente poder controlar a velocidade deles separados belezinha caso não se não está indo para a esquerda está indo para a direita a velocidade vai estar ganhando ele vai estar indo para a direita vou criar a variável aqui nval começando com 2 beleza vamos testar para ver jóia jóia nossos submarinos estão todos indo para a direita beleza bom agora para a gente poder fazer ele se movimentar aleatoriamente a gente vai ter que fazer algumas coisas aqui eu vou criar uma sessão sorteando direção dos itens que é uma variável aleatória aqui chamar de rnd vão ser 4 uma para cada uma das baterias as baterias vão estar trocando de lado juntas vou criar mais lasfores aqui para a gente poder fazer tudo de uma vez vou verificar simplesmente o último inimigo que ele vai chegar primeiro se ele passou do tamanho da screen mais 400 deu o tempo de todos ir para para frente né e se esse mesmo inimigo essa bateria vou estar contando os 4 tudo de uma vez né se o flip deles for falso por causa da exclamação ali ele está indo para a direita ou se o flip dele for verdadeiro e ele for menor que menos 600 beleza ou ele foi demais para a esquerda ou ele voltou demais para a direita se isso acontecer a gente vai fazer ele sortear vamos decidir para que lado que ele vai agora vão ser simplesmente duas opções ou esquerda ou direita né assim o laço for é aqui embaixo agora tudo ali é para cada uma das três baterias agora a gente vai passar o sorteio para o nosso flip né decidiu para que lado que ele vai a gente tem que registrar isso né aqui é o contrário que é j e o i belezinha e baixo também continuar bom agora que ele recebeu o flip decidiu para que lado que ele vai a gente vai puxar ou empurrar né o x ele vai estar ganhando o menos 400 que a gente vai posicionar todos um na frente do outro se não vai virar uma bagunça né 400 mais o j vezes 100 então a cada 100 eu vou colocar um na frente do outro caso não caso não seja esquerda é direita então eles vão estar indo para frente a screen mais 400 e eu vou posicionar eles de 100 em 100 ok 100 pixels entre um e o outro agora a gente vai passar o hit deles para falso porque se eles forem atingidos tiverem sido destruídos depois a gente volta eles novamente eu vou criar esse atributo ainda não tem então vamos lá no nosso objeto crio o atributo aqui hit vou criar um fantasma aqui que vai ser o underline hit vou inicializar ele já com falso né se não ele vai já aparecer morto vai acordar morto e aqui eu vou colocar o hit igual ao underline hit belezinha se caso ele foi abatido se ele está morto então ele não exibe ele só vai exibir se ele não estiver morto se o hit for falso vamos testar para ver aqui tem um parênteses a mais só tirar o que mais vamos ver se tem algum erro eu vou aumentar a velocidade aqui para deixar mais rápido que aqui a gente vai ter que esperar né ai aqui eu esqueci de pôr sinal menor que menos 600 belezinha quer dizer que ele voltou para trás ali então a gente faz um sorteio vamos testar para ver joinha tá ai nossos submarinos indo para frente vamos ver se eles vão sortear continua indo para a direita vamos esperar para ver joia joia sortiu aí para a esquerda só que sortiu todos né deve ter sido coincidência é isso ai ó alguns vão para a esquerda outros vão para a direita a gente fez sorteios por bateria são 4 baterias de 3 submarinos joia joia é bem aleatório bacana fizemos bastante coisa no próximo tutorial a gente vai fazer colisão vamos tentar pôr som ai e continuar e ver até onde a gente faz esse jogo bacaninha espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido quem gostou dá um like e até a próxima galera com mais programação do o e o o o o o o Tchau, tchau.